Vamos juntos nessa emoção do esporte pra você! Ajusta o seu cronômetro, o João Vitor Gobi de São Paulo. Vai pra autorizar a bola, vai rolar. É brasileiro, esse excelente é o clássico. Esse vale liderança do Grupo 5 da Série D no Campeonato Brasileiro. Momento de emoção de credibilidade. Autoriza o árbitro com massa e explosão. E emoção e vibração no futebol. Rádio e TV Brasiliense. No estádio Ciro Baixado, o Defender, dentro dessa Série D, vem só de suspender. Ai, Abadjum! Quebra o desílio e a cabeça. A bola se perde, vai pra linha de fundo. Tiro de reposição. Lencinho desceu pela conta, aqui pela cancota. Colocou pro Roberto Pitch, antecipa o Abadjuga. Pitch ganhou, deu pro Filipinho. Abertura pro Mirandinha, atenção, invadiu a grande área. Mirandinha! Passa a direita, Luz! Você vem aqui, Luz, vem se dentro da saída. Vem Canão pelo seu campo de defesa. Libera pro Tata, Tata, pelo Bic, é marcado pelo Giovanni. Inversão, vem pro Goducho. Goducho, vira divisória, tem Marquão. Posição legal, salve de trás, Marquão. Colocou na frente, invadiu a grande área, travado o Marquão. Insistiu, Marquão bateu o Matheus Kayser. Salvando a equipe do Ceilândia. Foi travado pelo Gleicinho, recobera Gleicinho. Meteu uma cosca, a bola desvia no Aldo. Sobrou com Keinan, Keinan na frente. Vê o zagueiro do Brasiliense, botou, terminou. Invadiu a grande área, vem pro levantamento. Keinan suspendeu, bateu, tira! Não é dele, a bola passa. Por cima da meta do Cássio Domínio. Inverteu ali pelo meio pro Dudu. Tem liberdade, vai Dudu, travado pro Vandrezinho. Insistiu na jogada, Dudu preparou, vem pra batida. A cangota tá na parede da grande área. Vem pro Leicinho com habilidade. Chamou, balançou, vem pra cima do Vandrezinho. Que faz o corte por baixo. Assinou contra a guarda do Brasiliense. Alagoano botou na frente, vai pra cima do Fernando Gomes. Fernando Gomes se atrapalhou. Ganhou Alagoano. Invadiu, penetrou, chegou pela sução. Levantamento, outro lado do Luquins. Ajeitou para o Matinho. Luquinhas! Ia ser uma pintura, um golaço do Brasiliense. Alagoano Luquins. Alá, Bebeto. Ajeitou, projetou, fobou, tentou. Tirado, goleiro, Matheus Cássio. Na sua esquerda, a bola passa tirando o Lasca. E acionado na lateral. Buscou o cruzamento, colocou pro Pítio. Descindo de cabeça, sucuri. Novamente, que passa pro Tata. Tata apertado pelo Filipinho. Arrebenta, coloca pro comando. Ataque, tenta pro Balagoano. Subiu pro descindo de cabeça. Quarta marcação, Fernando Gomes. A sobra com o Balagoano. Estendeu pro Marcão. Marcão na fita, ligou pro Cangano. Marcação no Ingo. Lá vem Marcão, colocou na frente. No pé de ferro, travado. Sobrou com Aldo, Ivânia Grande. Ela rolou pro Marquê! Aldo! Eee! Explode-o! Gol! No Brasileiro! Aldo! Aldo Barra marcou para detonar a explosão de museu, aos 37 minutos No terceiro número do tempo, Brasiliense 1, Ceilândia a zero. Aldo recebeu, bateu cruzado, chegou, marca, marca, por último, fez um desdio, bateu no final, foi para a rede, exploseu, marca, 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 memoseu, Brasiliense 1, Ceilândia a zero. Aqui no Instagram, Defender, acompanhe novamente, Aldo, marca, marca, um de caquinho, para colocar na rede, detonando, Brasiliense 1, Ceilândia a zero. Marqueu. Vibração no futuro. Rádio e TV Brasiliense. Vibração no 18 da equipe do Ceilândia, inversão pela ponta, Thiago Juan, pediu, recebeu, tentou, levanta, colocou para a área, mirandinha, baixinho as costas. Brasiliense, saiu, Luquinhas, transitou errado, caiu, para o Giovani, queimou de longe, sucuri. Vigou pela quarta zaga, adianta para o Giovani, Giovani saiu para o equipe do Ceilândia, vem Giovani, travado por trás pelo sorte, ganhou a marcação do Brasiliense, como Alagoano, botou a velocidade, sorte. Viu com sentido, Giovani também, Alagoano conduziu, botou a velocidade, Alagoano. Matheus Kaiser, lugarinho para colocar dentro do caldeirão, vamos chegando, 15 minutos, 15 minutos, a segundo tempo, lá vem Guilherme, Tarta, autorizado, bastiu, suspendeu, vertebrado, subiu, a marcação do Dudu, fez o corte, caiu para o meio, é Andrezinho. Boa abertura com Tarta, linha de fundo, vai apertar no segundo, Tarta, bateu por baixo, quem não, quem não, quem não, quem não, quem não, quem não, quem não. Explodiu! Explodiu! Gool! 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 Paralhão pra fulminar, energizando, turbinando, pra facção, pra galera, turbinando, até como a gente, Brasiliense 2, 100, 1 a 0, quem não, é o nome da alegria da explosão, bate no peito, garotão. E vibração no futebol, rádio e TV Brasiliense. A sobra é como a lagoa, não tem bocão mais avançado, o brilho foi acionado, Jonathan Bocão tá na paralela, avançando pela direita dessa, com o brasileiro sem meio bocão, puxou pela meia, chegou pro tarta, ajeitou pela meia, uga, tenta a penetração, vem tarta, a perna, cangota, não abor, puxou pra direita, acabou, turbinou, entrado, igreja, vem tarta, na batida. Entra apenas um, né, mas deixou de dar, e logo no primeiro lance do segundo tempo ele dá o cartão, ah, meu amigo, você pode esperar que ele vai distribuir alguns. Jonathan Bocão recebeu do blocador, lá vem bocão, na entrada, em grande, na perna, cangota, batido por baixo, passa a frente do topinha, frente do Kaiser, vai pra liberou pro tarta, tarta tem Jonathan Bocão, recebeu em diagonal pela direita, desceu com o brasileiro, se a presença do entrando do blocador, tá na área, quer fazer o dele, topinha pra ali, do fundo, vem bocão, puxou pro dentro, fez o facão, toca de calcanhar, liberou pro tarta, tarta pro bocão, entra as cadernas, a marcação, chegou o bocão, por baixo, Kaiser. A cobrança de falta é pra equipe do Celiante, lá vem Peninha, autorizado, no pé da cangota, partiu Peninha, bateu o jogadorizado, Thiago Rua, tá na área, vem Rua, bateu, suco, lhe sobrou, pitiu. De soco, faz a faixa, caiu com o Cabralzinho, Cabralzinho, pro Hernando e o Brocador, se apresentou na frente, lá vem Gondúcio, olha o lateral da equipe do Bocinense, olha o Gondúcio, passou, foi travada, falta, 5, vantagem, olha o Brocador, passou, outra falta, caiu pro Cabralzinho, entrada em grande, era bem com o Bocinense, Cabralzinho com o Brocador, é o terceiro, bateu, bateu os Kayser. Vai terminar em menos, a 50 a 2, é um para a equipe do Bocinense, no Clássico BC, aqui no estádio do Eferê, Gondúcio, levantou, tentou pro Brocador, correu atrás dela, Bedeiros, fez a proteção para a equipe do Celiante, protege para a linha de fundo, para ficar com tiro de meta, vai terminar no jogo, o árbitro levanta os braços, apita, acabou, acabou, acabou. Brasileiro, 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 líder do Grupo 5 da Série D do Campeonato Brasileiro, no Clássico, vai pegando cada vez mais em você para você, da disputa dentro do nosso futebol, o Brasileiro se batendo, o Zé Lando é por 2, é o Brasileiro chegando a 13 pontos dentro dessa Série D do Campeonato Brasileiro.